Música Silêncio, o professor despertador chegou Olá, eu sou o professor Diego Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast Música Música Olá, eu sou o professor Ednilton de Vasconcelos Tudo bem contigo? Comigo está tudo bem Para aqueles que não me conhecem, eu também sou o professor Ednilton de Vasconcelos E estamos aqui para mais um programa Direto ao Ponto, Carreiras TI E hoje, o tema de hoje é Botnet E eu não estou sozinho, estou em belíssimas companhias com o professor Adão dos Santos Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo professor Olá Ednilton, boa noite, bom dia, boa tarde A gente, sempre com o nosso dilema do horário que os nossos ouvintes vão ouvir o nosso podcast É, não sabemos É, vamos lá então falar de um tema bastante interessante Que são as botnets, né? Isso, os botnets Vamos lá então Geralmente o criminoso virtual busca infectar e controlar milhares ou até milhões de computadores Assim, ele atua como o mestre de uma rede zumbi, entre aspas Ou botnetwork Capaz de realizar um ataque de negociação de serviços distribuído, o DDoS Que é uma campanha de spam em larga escala ou outro tipo de ataque cibernético Não é isso? É, algumas considerações, né Ednilton Então vamos, a ideia é exatamente essa Vamos contextualizar então o nosso ouvinte O que são botnets? Botnets são rede de computadores controlada remotamente, né? Os chamados zumbis, né? Você falou isso aí Então, como é que funciona mais ou menos isso aí? Você tem computadores Não só computadores, né? Nós nos referimos a computadores Mas na verdade, hoje com a entrada do IoT no mercado Esses dispositivos diversos aí Tablet, smartphone, smart TV, panela de impressão Enfim, o que tiver IP O que tiver IP pode ser integrante de botnet Não é? É verdade Então, na verdade, botnet É uma rede de dispositivos remotamente controlada E aí, os dispositivos que são controlados É comum nós nos referirmos a eles como zumbis E quem faz o controle Aí você falou do mestre, né? Normalmente, antigamente a gente tinha a relação mestre-escravo, né? Master e slave Hoje a gente não faz essa referência mais Hoje a gente chama de bot, né? Que são os zumbis São os dispositivos infectados E o seu mestre, o seu controlador A gente chama de C2 Então, o C2 nada mais é do que uma forma de falar comando e controle, né? Então, o comando e controle controla essa rede E aí, como você falou É utilizado para várias atividades maliciosas, né? Talvez a principal Sejam os ataques de negação de serviço E aí são os chamados DDoS, né? O ataque de negação de serviço distribuído, né? Certo Isso é uma botnet E aí, no nosso papo, a gente vai explorar mais isso Maravilha E como é que esse botnet pode afetar a gente, né? Como é que pode afetar o nosso ouvinte? Ah, perfeito Essa é uma boa pergunta Olha só Como nós falamos, né? As botnets, em geral Elas são utilizadas em ataques de negação de serviço distribuído Chamados DDoS, né? Distributed Deny of Service O que que acontece? Elas não são usadas apenas para ataques de negação de serviço Existe toda uma leva de Vamos assim dizer De atividade maliciosa Que as botnetes são empregadas Entre elas Roubo de credenciais Roubo de cartões de crédito Roubo de dados pessoais Disseminação de mensagens de spam Disseminação de malware, né? Então assim, tem uma variedade muito grande De aplicações das botnetes para atividades maliciosas Então assim, nós temos que tomar bastante cuidado com isso Porque, às vezes, Ednilton Quando eu trabalhava Quando eu trabalhava, não, né? Agora eu voltei Eu passei um tempo e agora eu voltei A trabalhar com uma analista de incidentes de redes E o nosso maior problema E o nosso maior problema eram as botinetes E aí Engraçado A gente vai falar mais para frente Eu meio que Eu elenquei algumas coisas que eu gostaria de apresentar Para o nosso leitor aqui E a gente vai falar disso mais à frente Mas se acredita que eu tenho Tem oito anos Que eu saí da resposta a incidentes de redes, né? Que eu deixei a função de analista de incidentes de redes E voltei agora, esse ano, em 2021 Por conta da minha profissão Eu voltei para essa função E as botinetes que eu encontrava lá em 2013 Em 2012 Em 2010 Você acredita que eu ainda as encontro Na nossa infraestrutura Na infraestrutura que eu trabalho Assim, elas são persistentes no tempo, né? Sim E elas duram E embora você tenha O comando e controle desarticulado Elas continuam sendo Assim, parece que ganham vida própria, sabe? É bastante interessante Agora, o que acontece, Ednil? Nós temos algumas classes de botinete Nós falamos de C2 Ou de comando e controle E nós temos As botinetes Elas são formadas assim Como a gente explicou, né? Você tem os zumbis, né? Os dispositivos bots, né? Que são comprovados remotamente Por um comando e controle Acontece que Esse conjunto Forma a botinete E o que acontece? Essa botinete Ela tem duas Tem duas vertentes Ela pode ser uma botinete centralizada Onde o comando e controle É um servidor central Apenas E a partir daí São emitidos Todos os comandos Dos agentes Dos bots Ou ela E a outra vertente Ela é Decentralizada Você tem vários servidores De comando e controle Emitindo comando Daí você pode deduzir o seguinte Desarticular uma botinete Nem sempre é fácil, né? Elas Se ela for Distribuída, então Decentralizada De comando e controle Decentralizada É quase impossível É quase impossível Desarticular ela Aí Como a gente falou Os comandos O C2 Ele Emite os comandos Nos agentes executarem, né? E os agentes Executam os comandos Acontece que às vezes Esses comandos São emitidos Pelo C2 Em forma de Envio de mensagem Para o agente Outras vezes Os agentes Se conectam Ao Ao servidor De maneira Automática, né? Ele baixa Os comandos Do C2 Isso Isso assim É É Dá uma agilidade Muito grande Para a botinete Ela Ela meio que Se torna Um organismo vivo É É uma coisa Assim Se não fosse usada Para o mouse Seria fantástica É Seria um negócio A tecnologia que eles usam Realmente é interessante Mas me diz uma coisa Aqui, meu amigo De onde surgem Esses botinetes? Ah Os botinetes É o seguinte Você sabe que Para Não há limites Para a maldade Né? É E óbvio que Tudo Tudo Demanda Algum Algum retorno Né, Edmil? Sim As botinetes Elas Hoje é comum Você encontrar Botinetes Para alugar Ou comprar Você sabia que Você pode comprar Sua própria botinete? É É verdade Você encontra Sua Você encontra Botinetes Para alugar Ou comprar No 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 underground Do leste europeu Na Na comunidade Underground Da internet No leste europeu Então Os russos São fortes No desenvolvimento De botinetes Os chineses São fortes E aí Essas botinetes Elas sempre São desenvolvidas Visando lucro Né? Ou É O camarada Vai alugar Hoje Você aluga Sobre Commodities Né? E E E Aí você Dá um Você usa Essa botinete Por um tempo E devolve Enfim É E Você Obviamente Paga por isso Né? Sim E E Elas vão Se sofisticando Né? Então Uma Dá certa Aí surge Uma variante Mas tem um caso Curioso Talvez A botinete Mais famosa Da Da nossa História Recente Seja a Mirai A Mirai Ela é Uma botinete Que foi Foi Descoberta Em 2016 E Ela foi Assim É Acidental Sabe? O cara Fez um código Por um experimento Um experimento Que ele estava fazendo E esse experimento Virou uma botinete E aí O que que acontece? Essa A Mirai Ela foi usada Amplamente Em ataques De negação De serviço Um número Bastante Impressionante Que nós temos Da Mirai É que No seu primeiro Ataque Ela conseguiu Atingir Um volume De tráfego De 620 Gigabits Por segundo Nossa Era a quantidade De De botes Infectados Que ela tinha Caramba E mais Me diz uma coisa O Santos Para que o computador Seja infectado Aliás Para que ele faça Parte de uma botinete Ele primeiro Precisa estar infectado Correto? Exatamente Com um tipo De malware Exatamente Esse malware Que se comunica Com um servidor remoto Ou com computadores Infectados Correto? Sim E vai obter Instruções Que esteja controlando Concorda? Exatamente Agora como Como é que você Pode evitar isso? Aí aquela 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 Dilema Da segurança Né Ednil? É É As botinete Elas 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 Podem ser É É Podem explorar Vulnerabilidades Né De um sistema operacional E aí Você resolve Isso Com Aplicando Pets E mantendo O seu sistema Sempre atualizado Pets Segurança E atualização Do sistema São Basicamente A mesma coisa E ou Ela precisa Da ação Do usuário Você vai lá E baixa Um vírus Né Sei lá Baixa Que nem teve Teve Uma botinete Bem conhecida Também Há um tempo Atrás Chamada Rustock Ela se Espalhava Por um Cavalo de Troia Então Então Seria O remédio Seria Evitar Os mal É As infecção No computador Exatamente Isso aí Resolveria Com um bom Antivírus Olha Não só O antivírus O antivírus É fundamental De fato Mas você Tem que ter Também O uso Vamos dizer Assim Eu não queria Usar a palavra Racional Mas Você tem Que ter Um uso Adequado Do teu Dispositivo Sim Você precisa Atualizar os Pets Segurança Manter o Sistema Não acessar Não acessar Qualquer coisa Não clicar O comportamento Do usuário Nessa cadeia É fundamental Se usa É ele Que bota a corda No pescoço E puxa Exatamente Ele que coloca a corda No pescoço É isso que eu queria Por isso que eu queria Nós atacamos Tudo É assim São coisas Edmil É óbvio que Tem a A questão Da atividade Maliciosa Maldosa Mas a maioria Das pessoas Elas são infectadas Elas são infectadas Os seus dispositivos São infectados Por descuido próprio É uma atualização De segurança Que ela não aplicou É um E aí vale uma ressalva Tá Assim Eu não tenho dados Estatísticos Mas eu acredito Que talvez As principais As principais Vítimas De botinete São usuários Domésticos Né São usuários domésticos Porque esse camarada Ele conecta o computador dele Na internet De qualquer forma Não tem Uma infraestrutura Para tratamento Do tráfego de dados Não tem Enfim Muitas vezes Não usam Antivírus Adequado Não tem Um Detector de intrusão Enfim E aí Aumenta A superfície de ataque Né Porque Quantidade De usuários De dispositivos Só o celular Cara Nós estamos Ultrapassamos A marca De 7 bilhões De celulares No planeta Hoje nós temos Mais de um celular Por Por habitante Então assim É Olha o tamanho Da superfície de ataque É E todo mundo Conectado Hoje em dia Né É Tudo Nós vivemos A hiperconectividade Mas deixa eu Te falar mais algumas coisas Que eu acho curioso Pode falar Pode falar Então olha É Você sabia Que os ataques De botinete Também Quando eles são É Feito Contra Infraestruturas Corporativas Corporativas Muitas vezes Eles são usados Como camuflagem Ah é É Exatamente O camarada Vou te dar um exemplo Você Na sua organização Na sua empresa Você começou a sofrer Ataques de negação De serviço Que em geral É o que ocorre Né Tá Ressaltando Que não É só Ataque de negação De serviço Pode ter outro tipo De ataque Mas você tem Um ataque de negação De serviço Lá Distribuído Ou seja Você tem uma botinete Atacando a sua organização Enquanto você está Preocupado Em Sanar Né Esse Esse problema De negação De serviço O atacante O atacante Ele está se preocupando Com Ele está se preocupando Não Ele está Ele está te chamando A atenção Para um lugar Ou seja O ataque De negação De serviço Porque ele quer Que você Tire a preocupação De outro 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 vetor De ataque Ele quer por exemplo Roubar informações Então você está Preocupado Com o volume De tráfego Que está entrando Enquanto o atacante Está se filtrando O dado Da sua organização E você não vai perceber Porque você está Com a atenção Toda voltada Na negação De serviço Então ele é usado Como canuflagem Também E assim É Teve um ataque Em 2016 Eu não vou Não vou Lembrar Contra Quem Quem foi o alvo Mas ele usou 13 mil Boats E Era um ataque É É De De Solicitação De login Ou seja De Brute force Esse ataque Cara Ele conseguia mandar 270 mil Tentativas De login Por hora Nossa O que que aconteceu Isso não era O alvo Não era A tentativa Era Era Negar o serviço Né Negar o serviço Mas a principal Principal atividade Era O principal Interesse do ataque Era desviar a atenção Porque o atacante Estava É Roubando Informações Entendeu Assim São Coisas Bem Bem Sinistras Cara Uma outra Coisa Interessante A gente Tava falando Da Mirai Né Você sabia Que a Mirai O código Fonte Dela Foi tornado Público Depois dos Dois Ou três Primeiros Ataques O código Fonte Da Mirai Se tornou Público E hoje O código É estudado Nas academias Enfim Tem tese De doutorado Sobre a Mirai Cara Caramba A maior importância Ela ganhou Nossa Teve Um ataque De botinete Também Isso foi Noticiado Pelo Google Há um tempo Para trás Se você Dar uma Bugada Você vai Vai Achar Essa O Google Informou Tudo bem Que ele informou Assim Muito tempo Depois Mas ele Depois Ele notificou Eu também Não sei Por que Ele demorou Tanto tempo Para noticiar Isso Mas ele Sofreu Um ataque De Negação De serviço Olha o volume Cara Esse é o tipo Que Esse tipo De ataque A gente chama De negação De serviço Por volume O volumétrico Esse Esse ataque Ele Foi um ataque De 2,5 Terabits Nossa É muita coisa Tem noção Do volume É claro O mais incrível Assim que eu acho Nessa história Eu não fui atrás Para saber se é verídica Mas Quem assumiu a autoria Do ataque É um grupo De Ameaça Avançada Persistente Chamada APT31 Esse grupo Ele trabalha Para o governo Chinês Ah é? Quer dizer Virou meio que Uma guerra Cibernética É Aquilo nós falamos Alguns programas Atrás Exatamente O governo Atacou Uma infraestrutura De outro país Mas é óbvio Que isso Não Assim Não veio à tona Com esta Com esta Cara Cara de guerra Cibernética Foi uma coisa Mais Tem também Santos A botnet Storm Já ouviu falar? Sim A Storm Ela é conhecidíssima É capaz De deixar um país Sem internet Exatamente Agora É um negócio Devastador É Ela tira do ar A internet Ó Você tem uma ideia Cara Esse ataque Que a gente Estava falando Do Google Eu fiquei Assim Impressionado Porque A duração Desse ataque Foi Seis meses A infraestrutura Do Google O Google Tem uma infraestrutura Distribuída Ela é muito Resiliente Muito resiliente Assim O ataque Foi Descomunal Mas se você For analisar O Google É descomunal Como é que Uma empresa Qual é a organização Que vai resistir A 2,5 terabits De volume Por seis meses Sem Sem perder Sem ficar indisponível Assim Eu realmente Fiquei Espantado Com o poder De absorção Do Google Uma coisa Interessante Ednil É que Assim Interessante Não Quem trabalha Com Resposta A incidente De rede Com segurança Da informação Segurança Cibernética Tem que estar Ligado nisso A taxa de negação De serviço Dificilmente Você consegue Tratar Sozinho Sozinho Só a sua organização Você tem que envolver O que nós chamamos De autonomous system Que são Assim Eu vou ser mais Mais simplório Vamos dizer assim Quem fornece A internet Para a sua organização Então É a telebras A telebras É um autonomous system Então Se você não envolver A telebras No tratamento De 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 um ataque De negação De serviço Que está ocorrendo Contra a sua A sua infraestrutura Dificilmente Você vai conseguir Conter Esse ataque Sozinho Ela O ataque De negação De serviço Ele só é contido Quando os Autônomos System A gente também chama De AS Trabalham Junto Eles interferem Isso É assim Sozinho É muito complicado Você não tem A maioria das organizações Não tem como Tratar isso sozinho Caramba É interessante A gente falar isso A gente perguntar mesmo Como é que Poderíamos sair De um De um ataque Desse Não é só iminente Não O ataque já está acontecendo Já aconteceu Está acontecendo É exatamente É um negócio Assim Que é preocupante Demais É Aí nós temos Outros exemplos De ataques Assim Astronômicos Com cifras Com nomes Números gigantescos Em 2020 Nós tivemos Um contra a Amazon Que Atingiu 2,3 Terabits Esse ataque Da Amazon Foi rápido Foi 3 dias 2,3 Terabits É volume Para caramba É muita Coisa Rapaz É Em 2016 Nós tivemos Um ataque Que eu acho Interessante Não pelo Foi da Mirai A Mirai Nesse ataque Em 2016 Nós até falamos Já existe Até a nova Mirai É existe Mas o que eu achei Interessante É a variante Dela Ah tem várias Variantes É O que eu achei Interessante Ednil Desse Desse ataque De 2016 Que foi Foi executado Pela Mirai É o volume A quantidade De dispositivos Que ela tinha Como agente Como bot 600 mil Dispositivos E aí O que que acontece Você imagina o seguinte 600 mil Em 2016 De lá pra cá Os dispositivos IoT Só se popularizaram Cada vez Comum Cada vez Mais celular Todo mundo Meu filho De 5 anos Tem um celular E Não tem a Preocupação Com a segurança Que eu tenho Então assim É óbvio que Eu como pai Me preocupo Do ponto de vista Do acesso A conteúdo Essas coisas Então eu coloco Filtros Mas não é todo pai Que faz isso E aí Isso vira Um dispositivo De um Aborto de internet Então assim A tendência Uma coisa Importante Nós estamos Entrando aí Com tudo No 5G No mundo 5G É 5G E esse O IoT É um negócio É uma plataforma Imensa Pra eles É uma combinação Perfeita O maior ataque De todos os tempos Segundo uma pesquisa Que eu vi Foi causado O DDoS Da história Foi causado Pelo dispositivo IoT Sequestrados Sim Exatamente Você falou Você falou Pode falar Não Todo mundo Tá preocupado Eu vou ter 5G Eu vou ter Internet das coisas Eu vou ter Automação Residencial Abrir meu portão Eletrônico Configurar aqui A minha luz Meu ambiente Ele chegou Onde eu Podia chegar Pois é Você falou Nós estamos Lendo o pensamento Olha só Lembra que eu falei Tudo que fala IP Panela de pressão Geladeira Portão eletrônico Cafeteira Tudo isso Vai fazer Parte de Botinete Agora O que acontece Sede Newton Você avalia o seguinte Aí assim Nós vivemos A era da Hiperconectividade Você tem Essas câmeras IP Você tem A panela de pressão IP Você tem O sensor De presença Lá Enfim Você Tem a sua Casa Automatizada Da mesma Da mesma forma Que você Sofre Seus dispositivos IoT Podem ser Cooptados Para integrar Uma Botinete Eu avalio De outro ângulo Agora Você já pensou Você ser Sequestrado Por dispositivos IoT Imagine Imagine você Que você Tenha Toda a sua Casa Automatizada De repente Um grupo Criminoso Assume o controle Do seu dispositivo Assume o controle Do seu portão Assume o controle Da temperatura Da sua casa Tem Uma série Eu não gosto Muito dela Não Mas ela Ela dá Alguns insights Chamada Mr. Robert Ela dá Alguns insights Tem uma cena Lá que o cara Sequestra o cara Prende Eu não lembro Se é uma mulher Ou se é um homem Mas eles Invadem os dispositivos IoT Da casa do cara E prende o cara Dentro da casa O cara Não consegue sair É uma realidade Isso pode acontecer Pois é Não é só ficção Do cinema Não E hoje Com a Com a Com a Chegada Do 5G E A Popularização Dos IoT Cara Nós estamos Cada vez Mais sujeitos A caminhar Para esse lado Os 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 dispositivos IoT Eles são Em geral Muito vulneráveis Então Assim São Fáceis De serem Cortados Mas você falou Da Storm Assim A Storm Ela está dentro De um grupo De gotinetes Históricas Que causaram Mais problemas Assim Na história Nós temos Só para A gente Lembrar Aqui Nós temos Botinetes Históricas Tem uma Rustoc Que tinha como Vetor de ataque Anexo de e-mail Aí lembra Que lá Não abra Qualquer e-mail Um e-mail De pessoas Que você Não conheça Essa botinete Ela usava Um cavalo de troia Para contaminar O alvo E aí O que Que ela avisava Ela Ela era Uma botinete Russa Que era Utilizada Para enviar Spam O negócio Era só Enviar Spam E ela Ela No seu auge Ela atingiu 2,4 milhões De dispositivos Infectados Eita É muita coisa Isso foi Nos idos De 2006 Aí em 2007 Surgiu a Storm E a Storm Ela tem uma característica Bastante Interessante Que ela É uma botinete De aluguel O cara Quer alugar Ela Ela existe Até hoje Ela deve estar ativa Até hoje Em algum continente Por aí O cara Queria alugar Ele ia lá E alugava E ela não alugava Assim a botinete Toda Eu quero alugar Sei lá 10 mil dispositivos Eu ia lá E alugava 10 mil dispositivos Só que Por outro lado A Storm Também era Uma Uma botinete Bastante perigosa Porque Primeiro que ela Era enorme Ela tinha Chegou No auge Dela Ela chegou A ter 50 milhões De dispositivos E ela E ela Era usada Para múltiplos Ataques Então O camarada Queria fazer Negação de serviço Ela fazia O cara Queria roubar Dados de cartão De crédito Ela roubava O cara Queria roubar Informações Pessoais Ela roubava Enfim Ela era usada Era um Bombril Fazia de tudo E demorou Para ser Desarticulada E aí Tem uma botinete Que eu conheci Em 2010 Ela é de 2008 Mas eu só fui Travar contato Com ela Em 2010 Chamada Conficker Essa conficker Cara Ela era O Zetelo Ela Ela realmente Era difícil Da gente Tratar Sabe Assim Você resolvia O problema Num lot De dispositivos Ela causava Problema Em outro Ela Ela ficava Meio É quase Um organismo Vivo Eu falava Lá Com os meus Colegas Esse diabo É vivo E Ela surgiu Em 2008 E no seu auge Ela tinha 15 milhões De dispositivos Nossa Eu só queria Abrir Um parênteses Aqui E explicar Para o nosso ouvinte Que a gente Está falando De botnet É diferente De bot Porque Os bot Virtuais Com inteligência Social Que até o governo As empresas Utilizam Para Ajudar No processamento Dos seus Processos No dia a dia Então O bot É uma coisa Nós temos Os botes Do bem Nós temos O bot do bem Com inteligência Artificial Visando Atender O público Por exemplo De um determinado O O Brasil Tem um Bastante Famoso Que é o Da Receita Da receita Não Da advocacia Eu acho que é Da advocacia Contra a Ladoria Geral Da União Contra a Ladoria Geral Da União É o Exatamente Exatamente Vários processos Então É só Para poder Ilustrar Para poder Explicar Direitinho Para as pessoas Entenderem Nós estamos falando De botnet É Boa diferente Coincidentemente Os integrantes De uma botnet São robôs Que aí Usualmente Vamos dizer assim Na linguagem Coloquial A gente chama De bot Que é O diminutivo De De robô Mas Não tem nada A ver Com o bot Que a gente Utiliza Com o robozinho Por exemplo Da Controladoria Geral Da União Que Trabalha De forma Legal Não tem nada A ver Realmente Maravilha Então Para o personal Vamos chegar Deixa eu só Só Conclua Conclua Para a gente Terminar O Conficker O Conficker Ele trouxe Uma Inovação Para a área Da botnet Ele se Atualizava Cara Isso É um perigo Ele fazia O que o Administrador De rede Não fazia Olha só Tem coisas Tem coisas Que Essas atualizações Elas são Benéficas Quando é um sistema Operacional É um servidor Lá De um processamento Um servidor De e-mail Onde vai rodar Alguma coisa Não tem problema Agora Quando Trata-se Do botnet Se Auto É Se atualizando Ele mesmo Fazendo Esse processo É muito complicado É horrível É complicadíssimo Cara Sim Ó Tem brincadeira Quem trabalha Na resposta A incidente Tá enrolado Cara Tá enrolado Não O negócio Infecta Pra você ter Ideia Infecta É Por minuto Por segundo Os roteadores Que estão ligados Nas redes Sim É um negócio Rapaz Você ligou Na internet Se você não Tá preparado E você não Cuida Da sua Segurança No sentido Digital Não clicar Em e-mails Como a gente vem falando Isso em todos Os nossos episódios Nós já estamos Eu acho que é o 18º É o 19º E Nós temos falado Isso Que a vulnerabilidade É do lado Do usuário Né Exatamente É um perigo Muito grande A gente ver isso É O usuário Ele tem que ser Educado Cara Ele tem que Na verdade Eu acho que Isso seria Assunto Para começar A ser estudado Pelas crianças Lá na escola Sabe Olha Usar senha Certinha Não Não criar Uma senha Certinha Não Repetir Sentes Positivos Em Diferentes Plataformas Enfim É educação Para a segurança Cibernética Uma coisa Interessante Edmilto Agora Agora você sabia Que as botnets Elas ganharam Mais uma atividade Elas agora São utilizadas Também Para a mineração De criptomoedas A criptomoedas Explodiu no mundo Nos últimos anos Sim E aí O pessoal Desenvolveu Botes Botnets Para poder Minerar Para minerar Aí Assim Normalmente O que acontece A botnets Que quer minerar Que foi desenvolvida Para minerar A criptomoedas Ela não quer ser chamada Atenção Ela não quer ser chamada Atenção Não Ela não quer Chamar atenção Aí Essa botnets Ela não É difícil Você perceber Ela Porque ela Ela é uma Botnets Meio inteligente Sabe Ela não Ela tem autonomia É Ela Acaba Tentando ser Discreta E passa É discreta E enquanto Está usando Todo o seu recurso De processamento Mas assim De maneira Inteligente Não é muito Difícil A gente Encontrar Elas Por aí E no Brasil Nós temos Algumas botnets Ativas Tem um Agora eu não vou me lembrar O site Mas tem um site Eu vou ficar devendo Para o nosso ouvinte Mas eu prometo Que eu vou Anotar O endereço Do site Depois E aí Nos próximos episódios A gente Lembra esse assunto Que mostra As botnets As ações Das botnets Distribuídas No mundo Em tempo real E nós temos Algumas botnets Ativas No Brasil E assim Tem duas Que me chamam a atenção Que é a Andromeda E a Ghost Por quê? Você lembra Que eu falei No início Do nosso programa Que É difícil Desarticular Uma botnete Isso E elas ficam Essas duas botnets Elas já foram Desarticuladas Só que elas Sobrevivem Aqui na América Latina A Europa Ela não existe mais Mas está na América Latina É quase igual O vírus Um vírus Nós estamos vivendo A época da pandemia Mas assim A associação Que eu faço É essa Ela acabou Lá na Europa Ela veio Para o Brasil E aqui Ela se glorificou É estranho É inteligente É estranho Exatamente É estranho Tem autonomia Mesmo Então tá Meu amigo Tem alguma Serena do bolo Para a gente fechar O que você aconselha Não cara Sobre botnets Eu Recomendo Aos nossos Ouvintes Que Não deixem De aplicar Os patches De correção Não deixem De Ter cuidado Com o que se Acessa O seu roteador O roteador É um dos Principais dispositivos De composição E botnets Então Não deixem De Mudar As configurações Padrão Às vezes O camarada Vai na loja Comprar O roteador Chega em casa Só Espeta O roteador Na Tomada Coloca O cabuzinho Dele E deixa Roteando Cara Isso é um risco Muito grande Faça Sua própria Configuração Configure O seu roteador Certinho Comprou Uma smart tv Verifica Quais são As opções De segurança Que ela tem Controla Que ela pode Acessar Porque Sem querer Você pode ser Integrante De uma rede Criminosa Sem querer Sem querer Isso vale também Para as organizações Sabia? É Sabia As organizações São mais difíceis De serem Contaminadas Por botnet Mas Também Vale para as organizações Então assim Cuidado E canja de galinha Não faz mal A ninguém Bacana Então professor Agradeço Mais uma vez A sua participação Nesse programa E Nós vamos Ficando por aqui Já deu a nossa hora Já estamos até Estourada A nossa promessa É 30 minutos Mais ou menos Já uns 40 minutos 45 minutos E Nós prometemos Voltar Semana que vem Então Diretamente Nos nossos estúdios Rádio Web Carreira STI A rádio que toca Tecnologia E também Para o podcast O professor Despertador Um abraço Professor Abraço Ednilton Até a próxima Até a próxima Amigo Tchau 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 Tchau